Música Projeto de lei de número 014, barra 2016 Autorizo o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional de natureza especial e da outras providências Projeto de lei, número bonito, 014, barra 2016 Poder Executivo Esse projeto se encontra em discussão Esse projeto se encontra em votação Vereadores favoráveis permaneçam como está Questão de ordem, vereador Marcelo Colegas vereadores, despeço os meus cumprimentos Uma vez que já os fiz pela terceira vez eu uso essa tribuna E mais uma vez para justificar a ausência do voto Deste relator nessa matéria, viu dona Eliana Não é bem como foi falado pela mesa Que o projeto está há mais de 30 dias e o município não pode parar Eu concordo que o município não pode parar E eu nunca agi com irresponsabilidade de ficar segurando matéria aqui Para travar a pauta não Só que essa matéria aqui Eu fui substituído nela agora há pouco Fui substituído nela pelo Fui substituído nela por quem? Não tem assinatura de ninguém aqui, ué? Ah não, eu fui contrário, desculpa É, eu dei meu parecer contrário a essa matéria, gente Eu quero esclarecer aos colegas vereadores aqui Que essa matéria aqui não difere das outras duas É uma matéria polêmica também Mas assim, de grande importância Ela autoriza o Poder Executivo A abrir no orçamento vigente Crédito adicional de natureza especial e das outras providências No valor de 7.500 reais Do IPAS, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Tumbiara Alguns dias atrás, alguns meses atrás Ao usar a tribuna da oposição ali E que eu não estou me sentindo muito bem nessa aqui Porque as minhas pernas estão meia bamba Eu acho que é porque pela primeira vez nessa legislatura Eu estou usando essa aqui e as mãos estão suando Nunca senti desse jeito Só que eu quero esclarecer para os nobres colegas vereadores Para quem está me assistindo através da TV Câmara agora Que alguns meses atrás eu solicitei A presença da presidenta do IPASME aqui na Câmara Principalmente para ela explicar para nós Qual que é a real situação do IPASME Nós sabemos que tem um rombo enorme no IPASME No município de Tumbiara Que é descontado do servidor Como que eu vou ter a irresponsabilidade Como que eu vou ter a irresponsabilidade De dar o parecer meu como relator dessa matéria Nessa matéria que envolve o Instituto de Previdência E que eu queria que ela viesse aqui Para dar explicações Na oportunidade foi justificado que eu deveria adiantar o assunto Que ia ser tratado com ela Eu respeito Só que passou batido, passou em branco Eu acho que é mais outra incoerência da mesa diretora dessa casa O vereador, a vontade do vereador, ela tem que ser soberana E o regimento interno dessa casa Em momento algum frisa Que o secretário, que o prefeito Seja quem for que faz parte da administração pública Precisa de saber qual que é o assunto que ele vai vir aqui discutir Porque eu acho que uma vez que ele tem a responsabilidade De ocupar um órgão público do município Ele tem que estar aberto a dialogar E dar explicações para a Câmara Municipal Em todos os setores que ele é responsável Então, se eu tivesse ouvido Uma explicação convincente Da presidenta do IPAD Sobre o que acontece com esse Instituto de Previdência Com certeza, talvez, o meu voto seria outro Mas em momentos de crise política Na qual o moral dos políticos está próximo de zero E que a presidenta Dilma Justamente Vem enfrentando vários processos Várias ações Por irresponsabilidade com as pedaladas fiscais Eu entendo Que isso aqui é quase a mesma coisa Muito obrigado Projeto se contém em discussão Projeto se contém em votação Vereador se favorável Permanente de votar Contrário se manifeste Aprovado Eu gostaria também Que o plenário Prestasse atenção na votação O plenário tem que prestar atenção na votação Vereador Eu pus a matéria em votação E os seus colegas permaneciam sentados Ah, meu nobre vereador Assim não Tchau